Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no bairro Chelsea, em Nova York, e a gente vai conhecer esse lugar incrível. The Pet Hotels é uma franquia e existe aqui em Nova York há 4 anos. Vem comigo? Eles oferecem três tipos de serviços, daycare, hotel, banho e tosa e spa. Essa cadeira rosa é a marca registrada do The Pet Hotels. Como vocês podem perceber, aqui o pet é tratado com muito luxo. Aqui nesse espaço, os cães se divertem ao longo do dia e aqueles que estão em hotel, à noite, vão para suas suítes. Para o seu pet passar o dia no daycare, se você não tiver nenhum tipo de pacote, custa em torno de 55 dólares. The Pet Hotels conta com três tipos de suítes. Entre elas, a Uber é a mais luxuosa. Lá, o pet vai ficar como se realmente estivesse em um hotel, com direito a cama de casal e televisão com seus filmes preferidos. Vamos conhecer? Uma noite nesta suíte, custa em torno de 200 dólares. Mais um diferencial do The Pet Hotels é que aqui o dono pode escolher com qual carro o pet vai chegar. Entre eles, estão Ferraris, Lamborghinis e outros carros de luxo. O que manda é o desejo do cliente. Com tanto conforto e mordomia, dá até vontade de ser cachorro. E eu continuo aqui em Nova York, buscando as últimas novidades perto. Fiquem ligados e até o próximo. Tchau, tchau!